Música São 12 horas e 21 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente vai falar agora do cartão Avancar. Sabe que o Avancar é o cartão de antecipação salarial. Com ele, você pode comprar aí 20% do seu salário todos os meses, porque todos os meses você antecipa 20% do seu salário pra você ficar aí, salvar sua pele, salvar sua vida naquela hora que você tá bem aperreado. Sabe que o salário cai na conta, mas às vezes a gente não consegue aí usar o mês inteiro, né? E aí a gente acaba entrando naquele problema. Olha só, você que tem do outro lado, pode comprar com o cartão Avancar lá no Mercado Expresso Tarumã. Roda aí. Oi, aceita Avancar? Eu vou pagar com a Avancar. Sabe por que eu prefiro pagar com a Avancar? Porque com ele eu não pago juros, eu só pago o que eu realmente gasto. O Avancar é um cartão de antecipação salarial de funcionários públicos e de empresas privadas. São 20% do salário renovados todos os meses. E sabe o que é melhor? Você não precisa de aprovação de crédito. São diversas redes credenciadas que já aceitam o Avancar. Por isso, na hora de pagar, escolha a Avancar. Com ele você só tem a ganhar. E não é só em supermercado, não. O Avancar é aceito em farmácias, postos de gasolina, salões de beleza. Você viu lá no Gata Pitada me arrumando lá com rãs? Pois é, tudo isso é o cartão Avancar que proporciona para você. E você que é microempreendedor, médio e grande empreendedor, dorme no ponto não. Abre a tua rede de atendimento para o cartão Avancar. Compre uma maquininha, porque a maquininha Avancar aceita todas as bandeiras. E você pode dar essa oportunidade aí para os colaboradores, para os funcionários públicos que estão recebendo os seus cartões Avancar nas unidades de saúde da Secretaria Estadual de Saúde. A Carol deve estar lá entregando o cartão lá no 28 de agosto, hein? Tá aí na também. Então você que tá aí do outro lado, quer ter aí um cartão que salva a sua pele e antecipa 20% do seu salário todos os meses, sem juros, então você vai usar o seu cartão Avancar. Porque o cartão Avancar tá aí para salvar a sua pele em várias redes credenciadas, uma rede enorme de estabelecimento. E você pode acessar o seu cartão Avancar ou pegar mais informações pelos telefones que estão aí no seu televisor, aí na tela. Então liga para o cartão Avancar, porque com o Avancar você só tem a ganhar. Doze horas e vinte e três minutinhos, é isso. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fique esperto e participe conosco. 3307-39-51, 3307-39-52. Tem o nosso WhatsApp também, 991-53-79-59. Olha só, minha gente, ano passado foi uma confusão danada por causa da suspensão do seguro-defeso, né? Muita gente reclamou, muita gente brigou aí, porque a suspensão do seguro-defeso significava que os pescadores iam pescar peixes em período em que era proibido. Ou seja, em períodos que ele estava em reprodução, o que ameaçava e muito aí a espécie. Pois é, agora voltou-se a pagar o seguro-defeso com uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e é o que a gente vai acompanhar, que foi uma decisão do último dia 11 de março, viu? A decisão foi tomada em janeiro pelo presidente da corte, né? O Ricardo Lewandowski. E aí agora já está começando a valer e vai ser pago agora, já a partir de abril, a partir finalzinho agora de março, início de abril. E quem vai trazer outras informações pra gente é o nosso repórter Danilo Alves, na tela. Pois é, essa decisão aconteceu no dia 11 de março. O ministro Luiz Barroso, lá do STF, ele conseguiu acabar com essa situação aí do pagamento do seguro-defeso e agora o pagamento deve sair e por conta aí desse atraso, os pescadores aqui da Feira da Panaí estão preocupados. Isso porque já faz muito tempo que eles não recebem e muitos estão complicados a situação em relação à própria sobrevivência. E além do mais, tem outra situação, Márcia e Walter. O seguro-defeso não cobre as questões climáticas. O rio ficou muito seco, principalmente o rio Negro, o alto rio Negro, né? Como a gente já pôde ver em várias situações, em vários municípios, o rio ele secou muito e agora ele está tendo esse repiquete por conta da cheia. E aí fica difícil de pescar. A gente vai conversar aqui com um dos pescadores que fazem esse tipo de trabalho aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o Jaraqui. O Jaraqui, antes nas feiras, você sabe que assiste o programa, que vai nas feiras e consegue o Jaraqui, o 100 por 40, 20, 30, 40, até 50 reais. Agora ele não está saindo por menos de 150 reais. Está difícil aqui a situação de pescar? Como é que está aqui por conta aí dessa situação climática? Está difícil. Está muito difícil porque hoje tudo aumentou, né? Gasolina, diesel, tudo aumentando e a nossa produção aí, ó. Você vê o estado que está aí. A nossa expectativa é que nós estamos esperando, né? E o povo resolver, os nossos políticos, né? Resolver por nós aí que a situação está difícil. Está difícil como é que está para sobreviver? A nossa área onde nós trabalhamos, lá no Jornal AK, lá nós não estamos pescando lá porque não tem peixe para lá. Está muita gente, muita família lá precisando e não tem condições de... Sabe, está cruel, está precária a situação lá. Então, por conta desse seguro-defeso, é uma ajuda, né? Considerável que pode determinar a renda familiar de muitas pessoas daqui. E por enquanto, como você está vendo, a situação está difícil. E a gente espera que tanto a Caixa Econômica, em relação ao INSS, que realiza esse pagamento dos pescadores, possam resolver a situação. Eu volto com você no estúdio, Márcia e Volta. Obrigada, Danilo Alves. Olha só a problemática do seguro-defeso, né? Primeiro, o seguro-defeso foi suspenso por causa da situação econômica do Brasil em outubro do ano passado. Aí depois voltou a ser pago por causa do período em que os peixes estavam em reprodução. Foi suspenso de novo agora em janeiro. E agora foi pago outra vez, simplesmente porque não tem como pescar. Porque aí, quando ele suspende o seguro-defeso, ele autoriza os pescadores a irem lá no rio e pegar o seu sustento, né? Quando ele suspende, ele autoriza. Quando ele volta a pagar, ele proíbe o pescador de pescar determinadas espécies. E aí fica uma problemática danada, mas ainda bem que voltou a ser pago agora. 12 horas e 27 minutos, a gente volta a falar, a gente muda de assunto e fala agora sobre aí satisfações para você que está aí do outro lado, informações sobre a Marceline Schumann. A Marceline Schumann vai ser acusada aí oficialmente por tentativa de homicídio doloso, que é a tentativa de assassinato aí da bacharel em direito Denise Silva. Ela vai a júri popular, ela vai ser julgada pelos seus pares por ter tentado matar a bacharel em direito Denise Silva. O crime aconteceu em novembro de 2014 numa academia na zona central da cidade, onde supostamente as duas tinham aí um envolvimento com uma terceira pessoa e por causa de ciúmes dessa pessoa, a Marceline tentou matar a Denise. Ela nega o crime, já que quem cometeu os tiros aí foi um homem chamado Salsicha, que era quem estava com a arma. Tem mais cinco pessoas envolvidas e todas as cinco serão aí julgadas no júri popular, que é aquele grupo de pessoas do povo que julga os crimes dolosos contra a vida. A nossa legislação entende que o crime doloso contra a vida é tão grave que quem tem que julgar é a própria população. Então são sete pessoas aí que vão acabar julgando aí, são 11 pessoas que vão acabar julgando aí a Marceline Schumann. São 12 horas e 29 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Você que assistiu o programa ontem, a gente deu uma nota pra você sobre quatro detentos que fugiram da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, aqui no centro da capital, né? E a gente divulgou as fotos das quatro pessoas e dentre essas pessoas, fotos essas cedidas pela Secretaria de Administração Penitenciária, até porque precisa recapturá-los, né? E dentre esses detentos que foram, que fugiram, dentre os detentos foragidos, um deles foi informado de forma equivocada, né? Coloca a foto pra mim aqui do Rafael, o Rafael da Silva, nascimento, esse foi divulgado como um dos foragidos. Na realidade, ele não é errado essa foto, ele está cumprindo a pena dele em regime semi-aberto e ele não está foragido, está cumprindo direitinho as determinações da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, ele não é o foragido Rafael Nascimento. O foragido é o Rafael Ferreira, Rafael da Silva Ferreira. Coloca a foto do Rafael Ferreira aqui na tela pra mim, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, o nome é muito parecido, um é Rafael da Silva Nascimento e o outro é Rafael da Silva Ferreira. Esse é o Rafael da Silva Ferreira, esse é que é o foragido. Todas essas fotos foram fornecidas, tanto as fotos de ontem pela manhã, quando nós noticiamos a fuga dos quatro, foram fornecidas pela Secretaria de Administração Penitenciária. Ontem à tarde a Secretaria fez uma correção nos grupos aí de jornalistas, né? Enfiando aí pra todas as redações essa correção. Então esse que você está vendo aí na tela é o foragido. Eles foi que forneceram pra gente as fotos pela manhã e eles fizeram uma correção à tarde nas redações aí entregando a foto do preso. O nome dos dois, como você pode verificar, são nomes parecidos. Todos os dois são Rafael da Silva, só que o que está em regime semiaberto e não está foragido é Rafael da Silva Nascimento, que era a foto colada lá no protocolo errado, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária. Esse é o foragido, é o Rafael da Silva Ferreira. Lembrando você que está aí do outro lado, nenhum dos quatro ainda foi recapturado. Os quatro detentos que fugiram da cadeia pública, Raimundo Vidal Pessoa, estão ainda foragidos. 12h31, você que está aí do outro lado, a gente sai aqui da capital, vai lá pra Parintins, trazer informações sobre o Tadeu de Souza, que vai contar pra gente a saga das igrejas de Parintins. Parintins tem vivido aí, as igrejas aí, tem vivido uma saga, viu? Porque estão sendo saqueadas, estão sendo furtadas, e ele traz mais uma igreja que foi furtada, dessa vez, por um menor. Foi tentativa de furto, porque ele conseguiu ser apreendido, a polícia apreendeu e os bens foram recapturados na tela da Tadeu de Souza. O nosso destaque aqui da ilha Tupinabarana é policial e vem da zona rural, vem de Vila Amazônia. A polícia prendeu nesta madrugada o menor, ou o menor que arrombou a Igreja da Paz, a terceira igreja a ser arrombada aqui na cidade de Parintins. Na tela do agora. A guardição da Polícia Militar em Vila Amazônia desvendou o arrombamento que aconteceu na Igreja da Paz no último final de semana. O crime foi praticado por um menor que foi apreendido pela PM. A mãe do mesmo, Maria Rita Gonçalves dos Santos, 47 anos, também foi presa. O menor agiu sozinho e escondeu o produto do furto em sua residência. A mãe do acusado, a senhora Maria Rita, disse que não sabia que o furto estava escondido em sua residência. Quando eu cheguei, isso já estava lá. Eu disse, mamãe, isso daqui, quando eu der a polícia entrou, entendeu? Aí eu estava só, eles mandaram vestir minha roupa, eu estava até com lençol, eu peguei um susto, eu não sei nem como eu fiquei. Eu digo mesmo, estou com a minha cabeça erguida, eu não tenho crime de nada. Quando eu cheguei, ele já estava lá, a polícia já algemada, e foram entrando mesmo dentro da minha casa, entendeu? O guarda civil que nos apoia lá, a gente conseguiu surpreender quando ele chegava na residência por volta de 11, 23 e 30. E lá ele logo foi confessando que realmente ele tinha arrombado e roubado os produtos da igreja, caixa de som, mesa de som, microfones, pedestal e alguns cabos. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. Olha só que sacanagem desse menor, né? Olha, gente, me desculpa, mas não é outra palavra. Ou então a mãe sabia, e se a mãe sabia, infelizmente foi presa com motivo. E só para relembrar, receptação de furto, receber o furto, ter o furto em suas mãos, dentro de sua propriedade, ou ver objetos estranhos em casa e não perguntar de quem é aquilo, também é crime e a prova disso é que infelizmente a mãe foi presa porque viu o filho entrando com coisa errada dentro de casa, estranha, e não questionou. De onde é isso? Tira isso da minha casa. Como é que tu não trabalha, não faz nada? Tá trazendo coisa errada aqui pra dentro de casa? Infelizmente ela viu, aceitou, deixou lá, foi presa também. São 12 horas e 33 minutos, você que tem do outro lado, tá querendo ganhar um almoço? Tá querendo ganhar um almoço do Naoca? Agora almoço do Naoca. Quem resolve aqui nesse programa da comunidade é o Walter Frota. É contigo, garoto. Pois é, Márcia Lesmar, você falou muito bem. Quem quer ganhar um almoço aí de casa? Eu sei que você aí de casa tá doidinho, dá doidinha pra ganhar esse almoço, né? Ó, vamos chamar agora a Vieta aí do agora premiado. Roda aí. Vamos lá, pra você de casa que tá no telefone. Alô! Naoca! Alô! Respondeu? Respondeu? Falou, falou, né? Beleza, beleza. A produção vai falar que você não desliga, vai te passar as coordenadas. São 12 horas e 34 minutos. É com você, Márcia. Deixa comigo o Walter, porque você que tem do outro lado participa do programa da comunidade. A gente vai pra um rápido intervalo. E no próximo bloco a gente vai mostrar pra você imagens de um carro que pegou fogo. Pegou fogo agora há pouco na rua 1º de Maio, no São Jorge, zona oeste da capital. Você acompanha algumas imagens já aqui de antemão. Olha só essa situação. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações. Olha, vamos trazer informações pra você. que não houve vítimas e o corpo de bombeiros logo conteve as chamas. A causa pode ter sido um vazamento de combustível. A gente traz essas imagens pra você aí. Graças a Deus que não houve feridos. Com essas imagens, a gente vai pra um rápido intervalo e volta já já. Com essa imagens, a gente vai trazer informações para 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 a gente vai trazer a gente vai trazer para a gente vai trazer a gente vai trazer para